Olá pessoal, mais uma vez canal Brazux Então pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Esta linda moeda e rara Moeda de 2.000 réis prata Olha o tamanho dessa moeda pessoal Ela é do ano de 1888 Já falei valor de face 2.000 réis Uma moeda assim da minha coleção É uma das mais antigas Tirando a do império Então eu vou mostrar aí pra vocês Pessoal, uma série de moedas Nesse porte aqui Eu não tenho muitas Mas eu tenho um valor considerável De moedas Nesse porte aqui Nesse ano também Olha o tamanho dessa moeda, que moeda bonita Olha aí A tiragem dela pessoal, foi pouco mais de 700 mil cópias Não é milhões não 700 mil Então foi bem baixa a tiragem dela O valor de catálogo dela pessoal Também é De valor assim É um valor até bacana Mas ela vale mais pela antiguidade mesmo Eu vou mostrar pra vocês aqui Vê só o valor dela Vou montar aqui 2.000 réis Vocês podem ver aqui Olha lá 1.888 746.788 Valor Flor de cunho Vamos ver aqui Vou dar um foco aqui 210 reais Né 210 reais Flor de cunho Mas O catálogo Como eu já falei sempre pessoal É sempre uma referência Então tem muita gente que vende por mais Tem muita gente que vende por menos Vai depender do vendedor A gente segue o catálogo Assim É uma referência só Então é Essa moeda Como eu falei Eu não vendo moedas Quando eu preciso Eu compro Eu tenho aí uma Uma coleção até boa Então eu quero mostrar aí pra vocês Aí Um pouco da minha coleção Dá dicas também Né pessoal De valor De cunhagem Né Então pessoal Mais uma peça aí da coleção 2 mil réis 1888 Vou fazer mais alguns vídeos aí Falando de réis também Né Mas Tem mais algumas peças aí Mas essa daqui É uma das mais bonitas que eu tenho Isso tem muita história né pessoal É que O colecionador Ele Ele viaja Nessas moedas Aqui nós servem como Despertador psíquico Você viaja aí É Com emoções Né E satisfação É de É muito legal Colecionar Por isso que eu dou dica aí Pro pessoal aí De colecionar Mesmo Né Sair um pouco Um pouco desse sistema nosso Né De Robótico Né Trabalhar Ir pra casa Trabalhar Comer Beber Então a gente tem que sair fora um pouco Né E a coleção Colecionismo Traz aí pra nós aí Emoções diferentes Né Mais satisfatórias Então tá aí pessoal Mais uma moeda Né Da minha coleção 2 mil réis 1888 Uma bela de uma moeda Já falei pra vocês A tiragem E o valor de De comércio Né Então tá aí pessoal Quem gostou Deu um likezinho Né E se inscreva no canal Pessoal Que eu tenho Muitas moedas aí Vamos fazer uma viagem Né Com essas moedas aqui Que cada moeda Dessa aqui Conta uma história Então é isso aí pessoal Valeu Obrigado pela visita E até o próximo vídeo Valeu Que moeda bonita